Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou inscrito de salto duplo aqui em Goituba, centro nacional de paraquedismo, hoje é domingo de Páscoa, hoje é amanhã eu pra caramba, e esse aqui, os caras são gêmeos, mano, eu sou o Cuca e ele é o Biluca, eu sou o Cuca Beluda, irmão gêmeo no negócio, você tava me confundindo, né? A pessoa dando trela, né? Eu abraço o primeiro que chega, e aí, tranquilão? Conta aí, o que você veio fazer aqui? Vamos pular do avião, né? Pular do avião? Vamos pular, soltado, soltado. Não é nada melhor do que você fazer hoje? Não, não tem jeito, né? Vai ser animal. Quem que veio aí com você? Além de você mesmo, olha! Amigo do Boca, E aí, vamos lá, beleza? E aí, vamos embora? Vamos lá, chegou a hora. Já não tem mesmo? Vou. Já é o mesmo? Já tá com a passagem aí, tá aí? Beleza. Dá um tchau aqui, ó. Valeu! Falou! E aí, vamos embora? E aí, vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí? Muito louco, velho, muito louco. Valeu. Fazer um bem daço. Bem-vindo, Queda Livre. Bem-vindo ao paraquedismo. Bem-vindo à terra de novo. Valeu. Valeu? É isso aí. Valeu. Queda Livre, Boituba, Brasil. Falou? Falou. Valeu. Valeu.